A aldeia da Serra, Barueri, São Paulo. Saímos de Santana do Panaíba, sentido Aldeia da Serra. Olha a paisagem aí da Serra. Os condomínios lá embaixo. Aqui a gente já consegue ver os condomínios. A gente já consegue ver os condomínios. Aqui a gente já consegue ver os condomínios. Aqui a gente já consegue ver os condomínios. A aldeia da Serra. Terminamos de subir aqui a ladeira. Olha aí a placa. Já já vamos passar pelo centro comercial. Aqui é 50 por hora. Bastante radares aqui na rodovia. Os condomínios aí logo aqui à frente. Morada dos pássaros. Morada dos pássaros. Morada dos pássaros. Agora, a Morada dos pássaros upbeat. Logoínio ganz curtente. A gente jáальных先. Vou curar aquiös. Estamos chegando em outro centro aqui, comercial da Aldeia da Serra, vários residenciais aqui. E essa rodovia que a gente está aqui dá acesso a Castelo Branco. Aqui um centro comercial com várias lojas, imobiliária, padaria, supermercado. McDonald's. McDonald's. Música. 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 Obrigado por assistir. 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 Estamos chegando aqui no centro. Centrinho da aldeia da serra. Aqui, pessoal, é divisa entre Santana do Parnaíba... Santana do Parnaíba com Barueri. Uma parte pertence a Santana do Parnaíba... Outra parte pertence a Barueri. Música... Olá, pessoal, estamos em Aldeia da Serra. Aqui é a divisa de Barueri com Santana do Parnaíba. Arriba... Música... Aqui, igreja paróquia de Santo Antônio, em Aldeia da Serra. Olha que bonito. Olha que bonito. E aí... 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 E aí...